Aguenta aí, Lucy. Eu tô indo. Alguém, por favor, mate esse desgraçado. Temos um problema. É, tem um problema, sim. Eu saí no andar errado. Decodificação de sequência obrigatória. Tá uma bagunça. Puxa, eu tô impressionado, cara. Hackear cada byte dos dados financeiros do país todo levaria semanas, a não ser que eliminasse a congestão. É por isso a queima total, não é? Foi brilhante. É mesmo. Por favor, cala a boca. Idiota. Quem é você? Matt Farrell. Lucy McLean. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.